Meus amigos, durante a semana, saiu uma notícia aí, né, de que o NXT provavelmente estaria mudando o seu dia para a terça-feira, né, cara? Estaria fazendo sua mudança pra terça-feira. Pra quem não sabe, né, eu acho que a maioria aí sabe que nas quartas-feiras, né, a gente tem as guerras, né, de audiência das quartas-feiras, onde o NXT compete com a EW, né? Só que o NXT provavelmente estaria fazendo sua mudança, né, pra terça-feira, sobre o argumento de que tem outras coisas que ocorrem, né, na quarta, então isso meio que tira um pouco da audiência, né, do programa. Então o NXT provavelmente está querendo fazer sua mudança pra terça-feira. Durante a semana, né, o NXT passou na terça, foi um teste, e tivemos uma boa audiência, né, 800 e pouco, né, de audiência. Então, é uma audiência até que boa, comparado ao que vinha sendo o NXT, né, anteriormente. Então foi uma audiência até que boa, foi uma troca interessante. Então isso provavelmente pode ser até que um teste pra fazer se vão mudar ou não, tá ligado? E assim, cara, o que é que eu acho? Seria interessante essa mudança? Cara, eu acho que seria, tá ligado? Porque essa mudança aí não teria, assim, programas pra um programa que nem a EW, né, pra competir com o NXT, né, com a WWE em si, então não teria mais essa competição. Agora assim, na terça-feira, a gente tem programas como, por exemplo, a Impact, né, porque a Impact em si não é uma ameaça mais pra WWE, né, porque a Impact em média pega 100 mil de audiência. Aí tem também a EW Dark, né, a EW Dark que é o outro programa da EW, fora o Dynamite, né. É um programa que, ao meu ver, pelo menos, eu acho que não tem muita audiência, né, então... Eu acho que não vai ser muito problema pro NXT, mas ao meu ver, pelo menos, eu acho que seria melhor se a gente tivesse feito uma mudança pra quinta-feira, né. Porque na quinta-feira, eu não lembro se... eu não vou lhe dar uma olhada assim, mas eu acho que não vi muita coisa. Na quinta-feira, quem interromperia é a audiência do NXT de ser alta, né. Mas isso é só uma visão minha, tá ligado? Mas eu acho que, assim, essa mudança na terça-feira já deu um certo resultado. Então, pode ser que na terça-feira tenha um certo sentido, tá ligado, de fazer essa mudança. E pode ser que dê certo. Eu não sei se eles vão manter mesmo na terça-feira. Mas, assim, eu acho que pode ser, sim, interessante, até porque não vai ter, sim, uma concorrente de peso, né, como a EW. Na parte do NXT, né, não vai ter, sim, uma concorrência. Então, eu acho que vai ser interessante. Tanto que já deu um certo resultado, né. O NXT pegou, em média, 800 e pouco de audiência. Então, assim, cara, eu acho que... É uma mudança, sim, interessante. Ao meu ver, é uma mudança interessante. Porque um programa com o NXT muito grande. Mas, assim, eu acho que se a EW quiser fazer essa mudança, eu acho que não só deviam mudar o dia, mas também mudar a emissora, né. Que eles têm a Usa Network. Eu acho que a Usa Network é um lugar muito fraco pra um programa igual o NXT, né. Eu acho que eles vão mudar o canal que eles usam pra transmitir isso, né. Eu não sei qual seria esse canal, mas eu acho que a Usa Network é um canal muito fraco pra um programa que está crescendo, né. Porque eu acho que pra eles crescerem mais, eles deviam mudar o canal. Trazer um outro canal, assim, melhor do que o da Usa Network. Porque eu lembro que na época em que estava meio que fraco, tá ligado. No caso da transmissão lá, do Raw, do Raw, né, tá em baixa a audiência. Eu lembro que, cara, pra ela tá baixa, o Raw era o que tinha a melhor audiência, tá ligado. Era o programa com melhor audiência. Então, ao meu ver, pelo menos, olha aí, um programa que estava com audiência ruim, é... Tem a audiência, a maior audiência, tá ligado. E olha que estava ruim. Então, assim, eu acho que, ao meu ver, pelo menos, a WB devia fazer essa mudança, né, cara. Tá ligado. Então... É uma mudança que seria interessante, mas não só isso, tá ligado. Devia mudar outras coisas. Aí vocês podem perguntar, Jorge, você acha que o NXT está indo pelo caminho certo? Cara, assim, ao meu ver, eu acho que sim, tá ligado. Ele está indo pelo caminho certo. Tem algumas coisas que eu criticava. Eu vinha... Uma coisa, assim, que eu acho que podia ser melhor. Era pra ter uma mudança. E eu absolvo essa mudança. Como, por exemplo, a divisão de tags, né. A gente teve o Brizão, agora, recentemente, garantido de tags, né. Uma tag que eu gosto bastante, muito talentosa. E que agora, finalmente, está recebendo push, né. Eles estão fazendo essa rotatividade. Trouxeram também o legado del fantasma, né. Então, vocês estão começando a trazer umas tags novas, né. Estão começando a dar mais espaço pra outras tags. Isso é muito bom. Eu acho que uma mudança que eles precisam fazer ainda é na parte da divisão feminina, tá ligado. Porque eu acho que a divisão feminina do NXT, ela é talentosa. Tem nomes talentosos. Mas eu acho que nomes tem pouca mídia, tá ligado. E, assim, uma mídia baixíssima. Então, assim, pra dar uma alavancada, eu acho que eles precisam trazer alguém que tem uma mídia mais ou menos pra eles puderem alavancar essa pessoa. Eles têm Kent Seu Ray. Os nomes que realmente tem mídia, assim, na divisão feminina seriam uma Kent Seu Ray, uma Yoshirai e a Ria Rible, né. Mas, de resto, assim, não vejo nomes com tanto nome assim, tá ligado. Tão tanta mídia. Então, assim, eu acho que, ao meu ver, eles precisam trazer essa mudança aí, trazer alguns nomes novos, de índice, alguma coisa. Nomes chamativos, tá ligado. Pra dar um certo... Dar mais hype a essa divisão feminina. Mas eu acho que sim, cara. Ao meu ver, pelo menos, tirando isso aí, eu acho que o Eneshi tá indo pro caminho certo. Coisas que eu pedi é mudança, eles mudaram. Então, eu acho que eles estão indo pro caminho certo, cara. Eu acredito que essa mudança aí vai trazer bastante melhorias aí, né, na audiência da Brand. E não só isso também, tá ligado. Eu acho que, assim, quando houver essa mudança aí, devia haver uma maior divulgação, né. Podiam divulgar melhor também. Vai levar uma divulgação bem mais detalhada. Detalhando bem, como por exemplo, fazer divulgação de Raw, de SmackDown. Mas eu acho que o ponto principal não é só mudar o dia, mas também mudar o canal de transmissão. Eu acho que esses são os pontos principais. Tá ligado? Porque eu acho que essa questão de transmissão aí, o próprio canal novo deles vai fazer isso por eles, né. Mas eu acho que os pontos principais seriam isso aí. No caso, a mudança de canal e a mudança do dia também, né. Mas enfim, cara. Deixa a visão de vocês nos comentários. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima e fui.